Fala molecada, geração gamer na parada e olha só hein, chegou o dia, é hora de reconstruir o time do Corinthians e pra dar o feito acontecer, a gente vai ter que colocar no mercado aí a venda vários grandes jogadores do time que já não estão rendendo tanto e talvez a idade possa estar ajudando pra isso. O objetivo é vender esses caras e conseguir a grana necessária pra buscar outras grandes peças no mercado e jogadores que venham com muito, mas muito mais vontade de vencer porque a gente tem o objetivo claro e reto vencer o brasileiro e quem sabe a Libertadores e de quebra o Mundial de Clubes. Se você acha que vai dar bom ou se vai dar ruim, comente aí que eu quero saber e aproveita também pra comentar qual será o próximo time do Reconstruindo. Já fizemos um com o Flamengo, esse do Corinthians e o próximo pode ser o seu time. E detona no like aí ó, se tá curtindo e se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e hashtag partiu bebê! Atualmente aí na sua tela tá o elenco do Corinthians. Alguns grandes jogadores aqui, mas com uma idade avançada e que podem ainda não render tanto dinheiro, mas tem um salário muito alto. Salário a gente precisa de muito, só temos 6 milhões no momento com 28 de orçamento de transferência. Já anota na sua agendinha, Giliano, Fagner, Renato Augusto, William, Júnior Moraes sim, Cássio também, Paulinho mais abaixo, o Gil também tá indo, além do Fábio Santos, do Jô e do Danilo Avelar. Todos esses jogadores estão na lista de transferências. Vamos começar buscando aí no mercado o volante brasileiro Fernando, 28 anos de idade, ele tá sem time algum, cara. E com isso a gente consegue pagar aí os 6 milhões e 300, vai ser a primeira contratação. Agora temos que aguardar a venda de outros jogadores. A conversa que a gente tá tendo aí com a diretoria é pra ter total aval, cara. Eles não podem interferir porque realmente a gente vai fazer uma reformulação gigante no time. Tá aí, ó, contratamos o Fernando, só sobraram 330 mil de orçamento de salário. Vamos tentar vender alguém. A reformulação realmente tem que acontecer porque, se liga, Florida Cup a gente terminou na lanterna. Começaram a surgir ofertas, temos uma pro Cássio, 10 milhões. Eu sei que ele é ídolo do time, mas, cara, uma hora isso tinha que acontecer, como aconteceu com o Fábio lá no Cruzeiro. 10 milhões a mais no caixa e muito salário, 9 milhões. O Cássio era muito, mano, ganhava muita grana. O Gil, 11 milhões, a oferta, ele vale 17. Mas, cara, vamos aceitar, vamos negociar não, que a gente quer formar aí um bom orçamento. O Gil, 13 milhões e 914 aí do Porto, ele vale 17, tá vendido. Com essa grana, olha só, a gente tem o Rames Rodrigues, sem clube aqui na Master, 83 de overall, 29 anos. Vai ser um negócio excelente. Ele quer vir, então vamos abaixar para 12 milhões de salário e nem vamos dar nenhum bônus. Para a ponta direita temos aí o Arthur, jovem, 22 anos, 81 de over. Tem um salário, um valor aí que cabe no nosso bolso. Vamos oferecer para o time deles a multa recisória de 28. Vamos dar dois anos de contrato. Ele quer jogar no Corinthians, então vamos abaixar o salário para 9 milhões. Rames Rodrigues já assinou, a gente está aguardando agora a resposta do Arthur. Enquanto isso, temos uma oferta excelente, 20 milhões, o Ajax está dando pelo Fagner, que vale 17. E tem um salário muito alto, está vendido, 8 milhões de salário a mais para a gente, mais o valor. Para a lateral direita, encontrei um africano, 30 anos de idade, é mais jovem que o Fagner e tem um valor muito acessível. 10,6 mil a multa e ele quer jogar no Corinthians. Vamos abaixar o salário para 6,800. Oferta da vez é pelo Fábio Santos, 2,700. Ele vale apenas 4,300, mas cara, já vaza. Conseguimos abaixar e muito o salário do Arthur, de 9 para 6,400, cara. Excelente negociação, a gente fechou com ele. E mais abaixo o Bamba, aliás 7,800 o Arthur. O Bamba, cara, também está topando ou não? Ainda estamos em negociação. O Arthur já está sentando na cadeira e dando sua primeira entrevista. Agora sim, fechamos com o Bamba e ainda temos 7,600 com 47 milhões em transferências. Um zagueirão aí para a nossa defesa, o Dória. Era a revelação do Botafogo, 25 anos agora com 80 de over. Os valores dele estão bem acessíveis e o time quer vender. Vamos dar até menos 19 milhões e ele quer jogar no Corinthians. Vamos ver se vai topar aí a nossa grana, só 6,700. Vamos dar bem bônus para ver se ele aceita. Está aí o Bamba também chegando e já assinando o contrato. Se liga como está o nosso time por enquanto, cara. A gente vai buscar, é claro, mais peças. E temos ainda o Juliano e o Renato Augusto para vender lá no banco. Além do William, quem sabe. Sei que muita gente pede para vender o Luan, cara. Mas ele tem 27 anos de idade e de repente a gente possa precisar e aqui ele pode engrenar no time. Oferta agora pelo Juliano, 10,700. Já vamos vender, cara. Renovar contrato não, está doido. Ele foi vendido para o Bayern Leverkusen e olha o que temos agora. E a gente vai longe para buscar peças, cara. O Afif, lá do time do Alçade, ele quer jogar no Corinthians. Ele está no time da MLS, pelo menos ali na Liga. E agora está sem clube, né? Ele está com 6,700 de salário, mas quer jogar no nosso time. Vamos dar 6 que ele vai jogar na ponta esquerda. Fechamos aí com o Dória. Conseguimos um excelente desconto aí no salário dele. Último dia da janela de transferências. Bora tentar negociar rápido. Se não der, só na próxima. Eis que surge uma oferta pelo garoto Matheus Araújo. 68 de over vai demorar muito para evoluir. Vamos vender, né, cara? São 30 milhões nos caixas. Já que temos muita grana agora com transferências, vamos colocar tudo para ser recebido com salário e o que a gente for pagar, orçamento de transferência. Finalzinho da janela, oferta monstra pelo William. O Leon está querendo 77 milhões, mas ele vale 96. Acho que a gente tem margem para renegociar um pouquinho. Vamos pedir 85, velho, já que ele não está jogando bem. E eles toparam, cara. Negócio fechado. O William foi vendido e olha o orçamento que temos agora. Dá uma conferida como ficou o nosso elenco até agora. A janela está fechada e na próxima, é claro, a gente vai buscar mais ofertas. Mas olha só. Temos um bom elenco ali na defesa. João Vitor e Dória. O Ivan virou titular, já que o Cássio foi vendido. Bamba na direita, Bruno Melo lá na esquerda. E temos o Fernando e o Cantígio de volantes. Além de Rames Rodrigues armando as jogadas. Roger Guedes segue no ataque. O Arthur agora estreando na direita. E o Afif na esquerda. Ainda temos o Paulinho, temos o Renato Augusto no banco. Começando bem aí na Copa do Brasil. 3 a 0 no agregado para cima do Operário. Recebemos uma oferta pelo Paulinho. 57 milhões e ele vale 79. A Juve que está mandando, então vamos pedir 71. Time eliminado na Copa do Brasil. 5 a 0 agregado aí para o Coxa, mano. É, o entrosamento ajuda muito. A gente tem que entrosar rápido. Já temos aí a Libertadores. O Rames é o capitão e o Vitor, mano, está dando a entrevista. Oferta agora pelo Renato Augusto. 35 milhões e ele vale só 30. O Arsenal comprou, mano. E olha só o Paulinho. Ah, eles diminuíram mais um pouco. 65. Vamos topar. A gente quer vender o quanto antes para ter muito salário e muita transferência. Para buscar aí grandes jogadores na próxima janela. Treina a Libertadores. 0 a 0 contra o Serro Portenho. No grupo que tem o San Lorenzo. E também o Sporting Cristal. Situação ruim. Três rodadas derrotados aí na última. A gente tem dois empates e a lanterna. A estreia no Campeonato Brasileiro é agora. E vamos torcer para chegar rápido essa próxima janela. E a gente conseguir classificar aí na Libertadores para as oitavas. E depois conseguir reforçar ainda mais o time. Deu bom, hein, cara. 2 a 0 no Red Bull. Começamos com o pé direito. O Campeonato Brasileiro. Penúltima rodada da Libertadores. Olha só, mano. O Corinthians é o lanterna. Mas está todo mundo embolado. E a gente vai para o último jogo. Oferta aí pelo Danilo Avelar. Já estamos negociando ele. E tem oferta pelo Raul Gustavo. Vamos aceitar também, cara. Para a gente ter muita grana. Mas vamos tentar aumentar esse valor. Já que ele vale 66. Vamos pedir aí 60. Sobre o João Vitor. A oferta é monstruosa. Mas é claro, a gente não vai aceitar. Já que ele é um dos principais aí do time. Só deu 55 milhões pelo Raul Gustavo. Mas vamos topar, mano. Está vendido e temos 300 milhões agora. E está aí, manos. Olha só. Corinthians vs. San Lorenzo. Último jogo. Só a vitória e uma combinação de resultados. Leva o time para as oitavas. E a bola está rolando. É claro que a gente é treinador do time. Roger Guedes tentou a primeira. Aos 11 minutos. Mas segue 0x0. Outra tentativa agora com o Arthur. E o gol do Fernando. Aos 36 mais um do Arthur. 45 minutos do primeiro tempo. Vamos para a segunda etapa. Dois gols. O saldo é importantíssimo. Vai. A bola já está rolando. 2x0. E a Fifi. O trio ofensivo marca 3x0 para o Corinthians. Segue o time tentando. Várias substituições. Outro gol do Arthur ao 74. Vai terminar 4x0 para o Corinthians. Olha aí o lance. Fim de papo. E estão comemorando. É porque, mano, deu combinação de resultado. O time vai entrosando. Vai começando a jogar bem. E estamos na bacia das almas. Nas oitavas de final. E se liga só, mano. 7 pontos ao lado do Serro Porteio. Mas com 3 positivos a 3 negativos. Oferta também pelo Júnior Moraes. Vai que vai, mano. Não vamos renovar. A oferta é da Atalanta. 32 milhões. E ele está vendido. Aquela conversa dura e séria. Eu quero ver o time jogar com coração. É o que o Vitor está dizendo. E adiantou, mano. 1x0 para cima do Palmeiras. O time está lá embaixo no Brasileiro. Mas agora vai entrosando. Primeiro jogo das oitavas também é contra o Palmeiras. Na Libertadores. 2x2 no Allianz Parque. Excelente resultado. E a janela de transferências abriu. O time está em décimo no Brasileiro. Vamos ver o que dá para fazer. Tem muito dinheiro para fazer contratações boas. Lateral esquerdo. Nuno Tavares. De apenas 20 anos de idade. É um português. 21 milhões, cara. A gente paga a multa de 24. Tem um valor muito acessível. Quer jogar no Corinthians. Vamos dar 5.800 para ele. Nosso espírito de equipe está lá embaixo, cara. E o Thiago Silva tem esse poder de aumentar. O entrosamento vai nas alturas. E vale a pena o investimento. Vamos dar 20 milhões. Ele quer jogar no Corinthians. E o salário que é absurdo. 34 milhões. Mas vale a pena. Fechamos com os dois. O Nuno Tavares também. E ainda temos 20 milhões para salário. Está aí. O Thiago Silva assinando o contrato. E vai virar o nosso capitão. Agora se liga, cara. Deixei o Dória no banco. E a abraçadeira vai para o Thiago. De 74 de espírito. Sobe para 84. O time fica muito mais entrosado. E vamos buscar agora também um centroavante. E agora sim, manos. Um veterano para ajudar o Roger Guedes de centroavante. Cavani. É ele mesmo. 84 de over. Multa recidora de 86 milhões. Ele quer jogar no Corinthians. Vamos oferecer para o cara 14.200 em salário. Olha ele aí. Edson Cavani. O novo centroavante titular. Vendemos mais alguns jogadores aqui. E temos 12 milhões em salário. Acho que é suficiente para a gente buscar aqui o Douglas Luiz. Para ser volante do timão. Ele tem 150 milhões nos valores. Porém, mano. E a gente pode pagar os 188 milhões em salário. Em oferta mesmo. E o salário a gente diminui para 11. Já que ele quer jogar no time. E é o que a gente tem. Esse é o Douglas Luiz. Já apresentado ao Corinthians. Fechamos o elenco para essa temporada. E tá aí, mano. Olha só como ficou o nosso time. Eu acho que tá muito forte. 85 de espírito de equipe. E todo mundo jogando o sangue nos olhos. Vamos ver se dá para buscar Libertadores e o Mundial. Recuperar no Brasileiro também. 4x2 para cima do Fogão. Já estamos quase no G6. Na Libertadores 1x0 para cima do Verdão. Estamos nas quartas de final eliminando o maior rival. Terminou o primeiro turno no Brasileiro. Sexta colocação a 14 do líder Flamengo. Será que dá? Time engrenou de vez. 24ª rodada. 2ª posição a 6 do Flamengo. Essa agora vai ser dramática. Foi 3x0 para o Inter nas quartas de final da Libertadores. É o segundo jogo no Beira Rio. E a gente tem que tirar essa vantagem astronômica. E o time começa mal, cara. 1x0 para o Inter. Gabriel Bosquilha. Agora temos que fazer 4 gols para avançar no critério de gols marcados fora. O Arthur empata no finalzinho do primeiro tempo. Faltam 3 gols e o segundo tempo apenas. E o Arthur faz o segundo, que era a virada do Corinthians. Faltam 2 gols e está acabando. Fernando ao 71. 3x1. Só falta mais um gol. O que é isso? Será que vai dar, mano? Será que vai dar para o Corinthians? Eu não acredito. O Arthur fez no último lance da partida e marcou o hat-trick. 4x1 para o Corinthians avançando para as semifinais. E o Brasileirão vai acabando. O Corinthians empata com o Cuiabá, mas assume a liderança no saldo de gols contra o Flamengo. E a vaga na decisão da Libertadores com 2x0 no Atlético Nacional. Vamos enfrentar o Racing da Argentina e a gente vai jogar. Tanto isso, se for campeão, o Mundial também. E o Brasileirão vai ficar para a última rodada porque Flamengo e Corinthians seguem empatados. Aliás, acabou, hein? Em penúltima rodada, 1x0 no duelo direto com o Flamengo. Agora eles têm que tirar uma diferença de, mano, 8 gols de saldo. Será que ainda dá? Já organizei aí o nosso elenco. Bora para essa decisão de Libertadores. Essa decisão de Libertadores é no Maracanã e o Corinthians pode buscar o bicampeonato. Vamos ver, mano. Agora com a gente controlando, o jogo vai ser dramático. Só 5 minutos no Lenda. E autoriza o árbitro, hein? Não mexer na numeração de ninguém e o Rami está com a 9 e o Cavani com a 10. Escanteio para o Racing, cabeçada, passou longe. Thiago Silva dá uma bronca, retoma Douglas Luiz para o Cavani. Vamos aparecer, time. É bola para o Arthur. Protegeu, já distribui para o Bamba. O Arthur pede novamente enfiada de bola para ele. Marcação, cochilou, tomou, rolou. É para o Afif. Perdeu esse gol, mano. Vai acabando o fim do primeiro tempo. Segue 0 a 0. Vamos deixar o time mais ofensivo para a segunda etapa. Mas tem outro levantamento. Tirou a zaga. Vamos, Corinthians. Pega o rebote. Douglas Luiz não pega. Bola para o Domingues. Bateu para o gol em cima do Rames. Agora sim contra-ataque, mas só está o Cavani, cara. Vamos esperar que o Afif está disparando. É bola para correr, compadre. Acelera ali. Vamos acompanhar, né, time? Vem, Rames. Toma essa. Devolve no Afif. Aí sim uma tabelinha. Acontece o Corinthians. Chega a Afif. Jogadaça, bateu, cruzado. Gol do Corinthians. A cana a Fifi. É o Camisa 45. Cabela com o Rames. Vai dar aquela penteada, corta para o meio. Solta a bomba no cantinho. E o Racing se manda para o ataque. Vem o Mura. É para tentar o empate. O jogo já está acabando. O Corinthians vai fechando a casinha. Vai assegurando a zero. Vamos, time. Vamos para matar o jogo agora, hein? Arthur para o Rames. Do Rames para o Cavani. Tem o Afif. Tem o Arthur. Tem o Rames. Tem bola para o Arthur. E que bola, meu Arthur. Faz esse segundo. Acaba. Não. Ele perde. Ele perde o gol. Bola volta com o Bamba. Aí tem mais jogadores se apresentando. Se a gente for para a prorrogação, já era. Não tem, né? Tem pênalti direto. Bola de cobertura ali para o... Nossa, para o Afif, cara. Ele dominou na canela. Vai acabar o jogo. Tem lançamento já no desespero. O Thiago só acompanha. É tiro de meta. Acabou. Acabou. Somos campeões da Libertadores. Bicampeões. E agora rumo ao Mundial de Clubes. Na decisão a gente joga se o time chegar. E quem levanta é claro o Thiago Silva. Olha que linda essa Libertadores. Nossa, deu bom até agora eu reconstruindo. E a artilharia da Libertadores ficou, mano, com o jogador do Libertar, o Oviedo. O Arthur foi o melhor do nosso time com 5 gols. Já nas assistências do Júnior de Barranquilha, o Higuita com 6. No Brasileirão, artilharia com o Arthur 17 e o Cavani 15. Assistências 3 do Corinthians. Rames com 13, Douglas Luiz 10 e o Afif 9. Isso porque o time se sagrou campeão vencendo o São Paulo na última rodada e a 3 pontos do Flamengo. Se liga na seleção do campeonato. Meu Deus, cara. Tem 5 jogadores do timão. Já temos imagem aí do Mundial de Clubes semifinal contra o Al-Ilau. Mas a gente não vai jogar. Vai ficar em modo treinador. Bora ver se o time passa. Se chegar na decisão, aí sim a gente joga como foi na Libertadores. Acelerando o jogo agora. Primeiro chute é do adversário. Aos 7 minutos, Luciano Vieto. Segue 0x0, o Corinthians tenta. O adversário também ataca, hein. O Al-Ilau não é time bobo. Dá a segunda, a terceira finalização. Por enquanto, bem mais próximos do gol do que o nosso time. Segundo tempo tá rolando. Vamos ver o que acontece. Agora é hora de separar os gigantes dos pequenos. Vai primeiro mais um chute, cara. Só dá ao Al-Ilau. Impressionante. Primeira finalização do time é do Cavani. Na segunda ele faz 1x0. Espetacular, Cavani de novo. E os caras empatam aos 86 minutos. O jogo vai pra prorrogação. Que drama é esse? Já começou a prorroga, cara. Que isso, mano. O primeiro tempo vai acabando. O Edson Cavani deu duas finalizações. Mas segue um empate. Segundo tempo, prorrogação. Haja fôlego pra aguentar essa emoção. Vamos ver. O chute é do Vieto. Segue empatado. Outro chute deles. Tão chegando próximo da vitória. Vai acabar o jogo. Mano. Fim de papo. Vai pros pênaltis. Vamos começar a bater com o Cavani. Esse aqui é o nosso sistema. A gente consegue controlar quem vai começar a bater. Agora as batidas são aleatórias. São pelo computador. A gente não faz nada. A gente só tem que torcer mesmo. E olha aí a torcida do Awilau. Os corinthianos também, é claro, lotaram o estádio. Quem começa é o Timão. Na bola, Edinson Cavani. Olho fixo, mano. É o melhor batedor na teoria com 91. Eu não tô controlando. Cavani vem pra bola. Bateu bem demais. Segue o Corinthians em vantagem. Vamos ver agora. Acelerando. Awilau na batida. Michael ex-flamengo no ângulo. Impressionante. Tá empatado. Mais uma bola agora com o Rames. 2x1 Corinthians. É a segunda bola do Awilau. Luciano Vieto foi nela. Também converte. Que drama, mano. Que drama. Terceira bola do Corinthians. Aí na batida perfeita o Arthur converte. Preparado agora o camisa 13 do Awilau. Torcida corintiana atrás do gol do Ivan. Marega no meio do gol. Empata. Quarta bola. Meu Deus do céu. Não acaba nunca. Fernando. Na trave e dentro. Na trave e dentro. Matheus Pereira foi. Também faz, mano. Os goleiros não chegam na bola. Última cobrança é o Afif. O pior cobrador. Mas bateu bem demais. Goleirão adivinhou o canto. E vocês estão ligados agora, né? Se perdeu, já era. O Corinthians está na decisão. Aí o Cano. Ivan! Defesaça do Ivan! Estamos na decisão. E agora sim a gente vai controlar o time. Vamos enfrentar o Chelsea. Que goleou o Awali por 4x1. O Palmeiras não conseguiu vencer. O Corinthians pode conseguir de novo. Já que é campeão mundial. Uma vez em cima do Vasco. E a outra em cima do Chelsea. Tá aí o Mosaico. Também o escudo dos dois times e do Mundial de Clubes. Agora controlando o Corinthians em busca do tri. Bola rolando. O Tavares já dá velocidade. Chamou a FIFA. O toque a passada. É boa aí para o Portuga. Linha de fundo. Olhou. Cruzou. Vai na boa. Arthur. Um em diante dele. Timo Werner dentro da área. O toque para o meio. Mais ou malte. Isolou. Hudson Odoi. Vai encarando aí o Douglas Luiz. Vai para lá que eu vou para cá. É o que ele falou. Chegou ela dentro da área. Ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti, mano. Foi automático. Não fui eu que... Ah, cara. Ele vai dar falta de ataque, mano. Ou o quê? Eu não estou entendendo mais nada, mano. Segue o lance. Olha só. Cara, essa trombada foi dentro da área. Mas eu acho que ele está dando falta. O Juiz ajudou o Corinthians. O Juiz ajudando o Corinthians. Essa falta que era para ser pênalti. Bola no Arthur. Vamos limpar, Arthur. Chama ali e toca para o Bamba. É para correr. Eric Dyer já ficou na saudade. Vamos, Bamba. Cruzamento. Primeiro pau. Não era do Cavani. Chegou lá no Afif. Só vem nessa bola lançada nas costas do Eric Dyer. O Arthur quase pegou. A gente fez a leitura exata do movimento dele. Mas acaba aí o primeiro tempo. Cruzamento. Vem. Vem. Defesa. Bem demais o João Vitor. A sobra. Pulisicic para o Kanté. Lukaku. Enfiada de bola para o Pulisicic. No travessão. Quicou na linha. Na sobra. No travessão. De novo. Inacreditável. Pulisicic lança. Vamos lá, time. Bamba atira. Bola no Kovacic. Ele completa. Tem contra-ataque o Corinthians. O Cavani está ali. Já tocou. É para o Fernando. Pode ser o último lance. Vai que vai Afif. Toca. Cavani. Arthur. Passou. Limpa. 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 Arthur. Ele perdeu a bola. Eles estão sem gás, cara. A gente vai ter que fazer alterações aí para a prorrogação, mano. Fim de papo 0x0. Vamos colocar na ponta esquerda o Roger Guedes. Vamos tirar o Afif. Ele vai jogar ali na boa. E olha só, cara. O Arthur também está bem cansado. Mas a gente só tem o Gustavo Silva. Vamos colocar ele. E lá no lugar do Cantijo. O Cantijo, aliás. Vamos colocar no lugar do Douglas Luiz, que está morto. Lateral direito e lateral esquerdo também. Vamos trocar, cara. Por questões físicas. Cinco alterações. Tudo que podia, a gente fez. Rola a bola ali, cara. Agora com cinco jogadores 100% fisicamente. Bora ver se vai dar bom. Cavani já mete um lançamentaço para o Gustavo Silva. Quem sabe agora ele corre. Ele chega. A linha de fundo rolou para o Cavani. A bola não chega. Esticou a perna. Salvador. O zagueiro do Chelsea. Cavani. Cavani estava preparado. Mais uma. Corinthians agora bem melhor fisicamente. Vai botar o Chelsea no bolso nesse quesito. Tem bola para o João Pedro. Ele bota o gás para correr. Vai Roger Guedes pedindo. Bola cruzada nem para ele, nem para o Cavani. Brigou, ganhou. Corinthians de novo. Rames Rodrigues. Já viu o Roger Guedes. Limpa para a tabela com o Cavani. Vai Roger Guedes. Vai Roger Guedes. Preparou. Bateu. Mendes. Palma. E está rolando o segundo tempo da prorrogação. Olha o Chelsea chegando. Rasga. Daí defesa corintiana. O Cantillo ganhou. Bola vai sobrando para o Cavani. Se liga nesse contra-ataque, moleque. Está passando o Roger Guedes. Pediu o lançamento. Um bolão para ele. Vai pintar o gol sozinho. Perdeu o Roger Guedes. A bola veio perfeita para o craque do Corinthians. Mas aí não dá, né, velho? Não pode desperdiçar uma bola dessa. Olha só, cara. Olha o lançamento, moleque. Eita. Ele ficou literalmente na cara do Mendy. A gente teve que bater de primeira porque a marcação já estava encostando. E no Lenda, velho, não dá nem tempo. O Corinthians perde uma chance de ouro, mas tenta novamente. Porém, perdeu. Aí quem desce é o Chelsea. Olha o Ziyech. Tocou na boa. João Pedro rasga para o meio. Roger Guedes de cabeça. O Rames. O Rames. Acorda para o jogo. Lukaku tem bola. Esse jogo está indo para os pênaltis, mas o Chelsea quer matar agora. Ivan salvou e vai terminar. Fim de papo. Vamos para a disputa de pênaltis. Pênaltis. Meu amigo. A gente teve a chance de matar na prorrogação em dois lances. No primeiro e no segundo tempo. Duas finalizações. As duas de ouro do Corinthians. O Chelsea meteu cinco. Eles tiveram uma bola no travessão na linha. Outra no rebote no travessão também. Foi espetacular esse jogo. E vamos cobrar sim, cara. Vamos começar as cobranças com esses caras. O Chelsea tem o Lukaku para ser o primeiro. Quem começa é o Corinthians. Expectativa. Bora lá, Roger Guedes. É para caprichar, meu irmão. É para meter essa bola lá no gol. Lá no gol, Roger. Roger Guedes preparou. Vai mandar um canudo. Bola rasteira. Ah, mano. Recuou para o Mendy, cara. Defendeu o Mendy. Roger Guedes está tremendo para o goleiro do Chelsea. Foi assim na prorrogação também. Agora é o Ivan, hein. Para fazer história. Lukaku bateu no meio do gol. Aquela bola de segurança. Chelsea começou bem melhor que o nosso time. Vamos ver se dá para bater a lá alta. Quem vem na cobrança é o Cantillo. Preparou, mandou. Golaço, velho. Que cobrança foi essa? Não era ele, mano. De bobeira ali. Vem Ivan na defesa. É para pegar Ivan. É para pegar Ivan. Nossa, como que pega? Um tirambaço desse. Chelsea em vantagem. Agora o Cavani pode empatar, mas a gente tem uma cobrança a menos. Cavani vem na bola. Prepara de direita o Mendy. Ah, no meio do gol. Caraca, mano. Eu botei para chutar no canto, velho. Na moral. Eu tentei bater ali no canto, mas saiu no meio o chute. Aí o Saúl. Ivan, Ivan. Os caras também, velho. Pelo amor de Deus. 3x1 para o Chelsea. A gente não pode perder mais. É Rames Rodrigues na cobrança agora. Vai o Rames. Prepara para bater com a canhota. Foi para a bola. Bateu. Golaço, velho. Na bochecha da rede. É o seguinte. A conta é básica. A gente tem que pegar as duas últimas e fazer o último gol. É simples assim ou difícil assim. Kovacic vem para bater. Ele vai com a direita. O Ivan no gol. Não dá, velho. Não dá. Acabou. Deu o Chelsea. Os caras não perdem pênalti. A gente fez demais, cara. A gente teve a chance de conquistar o tricampeonato do Mundial. Mas é aí. O experimento termina aqui. Conseguimos os objetivos que eram libertadores e brasileiro. E batemos na trave no Mundial. Tamo junto sempre. Até a próxima. Detona aí no like, meu parceiro.